A caverna do dente de sangue deve ser por aqui. Deve ser pior, o berserker. Meus olhos não conseguem desver. O cabelo dela, como vocês são chamados. Peles de urso, camisas de lobo, bebedores de sangue. Nos chamam de morde-escudos, quebra-muros, nascidos no sangue da batalha. Logo, Alfeord. Logo. Aquele que luta ao lado de um urso branco, você é Bjorn, dente de sangue. Pergunte aos mortos, o que eles te dizem? Eles dizem, não queremos metamorfos nessas terras. Eles queriam me ver morto. Não são os primeiros. E você? Veio fazer seu nome em batalha? Mas um cadáver na minha porta pouco importa. Não estou aqui para lutar com você, Bjorn. Sou Eivor, do clã do Corvo, e ofereço um lugar no nosso salão. Eu não tenho clã, e não preciso de um. Você prefere viver sozinho aqui, com o seu urso? Prefiro vingança contra o homem que enforcou a minha esposa e a deixou para as gralhas. Que homem é esse? Um Lorde Mércio, cujo nome não azedará meus lábios. Ele tem batalhões de homens, talvez um exército. Mas isso não vai me deter. Então me deixe ajudar. Se realmente deseja vingar sua esposa, não pode sucumbir em batalha. Vou pensar a respeito. Nial, vá com a minha ursa. Encha sua barriga. E se Nial confiar em você, quem sabe? Talvez acendemos. É mansa, para um animal tão selvagem. É mesmo? E diga, o que uma ursa como você come? O que é que você quer, hã? Melhor me mostrar, então. Os escaldos dizem que Bjorn devolvou você para a batalha quando ainda era filhote. Te criou como se fosse filha dele. Suas flores preferidas não são comida, Nial. Me lembra do verão na Noruega. Tinha campos assim, perto do salão do Remin. Entendo por que o Bjorn anda com você. Melhor me transformou. Me lembrou? Vamos lá. 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 Vamos lá.